Música É, ficou no Bahia, olha Dê um like lá no homem, viu Tamo junto, hein, hoje E um beijinho aqui lá E o Pacazuca, hoje 3x0 Bahia Ah, esquece, tá Já pintou o tri campeão Amém, amém Fala nação, que golô Rapaz Isso aqui tá parecendo o carnaval, viu Tá parecendo o carnaval, opa aqui E aí, meu parceiro Placazinho pra hoje, confiante, como é que tá Hoje 2x0, gol de Everaldo E a TV também, que tá lá Pronto, tamo juntos Música 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 Bora, 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 bora Música 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 3x0 agora, é alma, é raça, é vontade, é segurança pra cair, a gente não vai ser líder não porque o Flamengo ganhou, mas a gente vai estar lá no topo, a gente vai estar lá no topo, o importante é isso, uma hora a gente vai ser sabadinho, segura a Bahia, vamos que vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! 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 Vamos, vamos!